Quantos querem mais do Espírito Santo? Quantos querem mais do Espírito Santo? Quantos querem mais do Espírito Santo? Um coração Jesus onde esperaria beber de ti Quando seGebuia à glória neste lugar toda terra tem de amor resucitar os mortos estados infernos pelo teu poder Queremos de ti Ensinos de ti Espírito Santo Envolve-nos em ti Derrama tua glória Esperamos por ti Vem, vem, vem Espírito Santo Vem, vem, vem Espírito Santo Vem Vem, vem Eis esse lugar Cuantos querem a glória de Deus Vem, vem, vem Espírito Santo Vem, vem, vem Espírito Santo Vem, vem Vamos, virei Eis esse lugar Cuantos querem a glória Quando tua glória descende a lugar Vem, vem, vem Resucite nos muestras E saná os infernos Pelo teu poder Queremos de ti Ensinos de ti Espírito Santo Envolve-nos em ti Derrama tua glória Esperamos por ti Esperamos por ti Vem, vem Vem, vem Vem, vem Espírito Santo Vem, vem Vem, vem Espírito Santo Vem, vem Transforma-me Quebranta-me Vem, vem Desaúra-me Oh, vivifícame Liberta-me Envolve-me Reposa sobre-me Quando o Espírito Santo de Deus se repona sobre ti Milagres acontecem Impossíveis acontecem É sem-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no Vem, vem É que nós posso vivante Tua presença Eu te preciso, Senhor É de mim Transforma-me Confio em ti Vem, 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 Espírito Santo Vem, vem, Espírito Santo Tem alguém que cante, 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 cante Vem, 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 Espírito Santo Vem, vem, Espírito Santo Chega City Chega City Chega Chega Fuego, 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 Fuego As for violence a partir do counsel and is making fire Queremos fogo, fogo, fogo Fogo com o Espírito Santo Aqueles que têm que dar a liberdade Vem, vem, vem Espírito Santo Vem, vem Espírito Santo Ele sem, sem lugar No há, no há, no há No há, no há, no há Se esperado por Ti Con mi corazón sedento No há, no há, no há No há, no há, no há Sejam llenos Sejam llenos No há, no há, no há No há, no há Sejam llenos 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 Boa noite! Dá-lhe esse aplauso ao Espíritu Santo nessa noite Dá-selo com força Dá-selo com força Dá-selo com força, dá-selo com força Grito de jubilão Vamos com os pés, vamos, vólamo os pés Vamos brincando aí A dançar Delante de Su presencia Su amor é quem nos sustenta É Deus, É quem resucitou A dançar Grito de vittoria Da um passo ao frente Faz algo diferente Demos toda glória a Jesus Vamos Levanta tus manos É Deus, É quem resucitou A dançar A Deus vamos adorar A Deus vamos adorar Su amor é que celebrar É Deus, É quem resucitou A dançar A dançar A dançar A dançar A Deus, é quem resucitou A Deus, é quem resucitou A Deus, é quem resucitou A dançar A dançar A Deus, é quem resucitou A dançar A Deus, é quem resucitou A dançar 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 Ángelo Aqui na generación Que não tem medo De buscar a Deus Apasionados por Cristo Que ama a sua glória Que busca a sua unção Que não vão mudar E sua meta é ser radical Não estão de acordo Com nada No mundo que quer Cambiar sua moral Amor nos faz dançar Su graça infinita Me inspira a cantar A cruz ou adoramos Não importa a quem fale Porque somos radicales Que nos digan Que louco está Suas acciónes son anormal Se vê que brincamos Se vê que saltamos Que somos redimidos Saltando, gozando Vamos celebrando Que resucitou Se está glorificando En medio del pueblo Que rinde a la masa Que celebre Con júbilo dança Alça tus manos arriba Bien arriba A su amor Lo que celebramos Somos uno Somos su pueblo Y juntos vamos A dançar 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 Su amor Es que nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitou A dançar A dançar A dançar Grito de Comino! Se notas que aprendi a andar solo Se notas que aprendi a vivir sin ti Se notas algo así que solo dependo de mi Se notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Se notas algo así que solo dependo de mi Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Háblame, si me he despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mí mismo Hablar, hablar, hablar Hablar, si notas algo así Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Oh, Dios, háblame Si estoy equivocado, Dios Si he cambiado delante de ti, Dios Si mi corazón se ha apartado en algún momento Solo háblame, solo háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Oh, perfecto e inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey Tu és Rei 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 Oh, perfeito e inigualável Amor de Deus, tu amor inexplicável, tu reino incomparable Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria Por os siglos de os siglos, tu reino se estabelecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Tu eres rey, tu eres rey, tu eres rey Tu eres rey, tu eres rey Tu eres rey, soberano rey Oh 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 hoje perfumamos tu trono, resultados de convraças a Deus hoje perfumamos tu trono, hoje perfumamos tu trono, teraz tu trono recebe este conv know essa agora,일 perfumamos tu translated como divinado Hoje perfumamos o trono, recebe alabança Hoje perfumamos o reino, recebe alabança O reino se estabelecerá digno de glória, digno de honor, digno de toda adoración Por os siglos de os siglos, o reino se estabelecerá digno de glória, digno de honor, digno de toda adoración Hoje perfumamos o trono, recebe alabança Hoje perfumamos o trono, recebe alabança O reino se auxians Hoje perfumamos o reino Um pouco special do — Hoje perfumamos o reino Tu eres reino Tu eres rei, tu eres rei Oh, 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 oh Levantamos o olor para a Deus Deja enrolar como esta adoración Só a ti, só a ti de hermoso, asombrosos Oh, rei Diste tu vida en el calvario Moriste allí por mí Moriste todo por salvarme a mí Tu padeciste en mi hogar Siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Tu padeciste en mi hogar 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 Siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor No sé cómo pagar lo que hiciste por mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Te doy mi adoración a ti No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Santo es, el poder de mi volante Ven Espíritu de Dios Lléname de tu unción Sana mi corazón Lléname de tu unción Ven Espíritu de Dios Lléname de tu unción Sana mi corazón Lléname de tu unción Santo Codero Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el universo, te tiene que adorar, te tiene que exaltar El universo, el universo, el universo, te tiene que adorar, te tiene que exaltar El universo, el universo, por eso mire, cualquiera Si teий啦 Lléname de tu unción Lléname, una vez Lléname, lléname, lléname Te quero adorar O universo Te tem que adorar Te tem que exaltar Santo Deus de los cielos O universo O mundo entero Te tem que adorar Te tem que exaltar Te adoramos rey eterno Te alabamos príncipe de Dios Todos, aleluya Todas las generaciones Se encontran delante de tus pies Señor Te alabamos rey de reyes Que así se logra Señor Que así se logra Señor Acércanos a ti No te vayas anhelamos más Nos postramos en tu altar Que tu gloria Y en este lugar No pararemos de buscar Nuestra mayor necesidad Eres tú Dile ven saciame Ven saciame Nos queremos más Inunda todo este lugar De ti Quiero escuchar a una generación apasionada que grite Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Adoraremos Acércanos Acércanos A ti No te vayas Anhelamos Más Nos postramos en tu altar Que tu gloria llena este lugar Não pararemos Não pararemos de buscar Nossa maior necessidade Que é você Pensa se nos queremos mais Pensa se nos queremos mais Inunda todo este lugar de ti Só os apasionados levantem suas mãos Que se escute sua voz no céu Até que a tua glória nos consuma Adoraremos Até que a tua glória nos consuma Adoraremos Até que a tua glória nos consuma Até ver a tua glória A tua nome adoraremos Até ver a tua glória Ao céu clamaremos Até ver a tua glória A tua nome adoraremos Até ver a tua glória Ao céu clamaremos Até ver a tua glória Ao céu clamaremos Até ver a tua glória A tua nome adoraremos Vamos declaramos Até que tua glória Nos consuma A tua nome adoraremos A tua glória Ao céu Até ver a tua glória Ao céu clamaremos A tua glória No pararemos No pararemos No pararemos No pararemos Diré ao que está ao teu lado No pararemos Mi maior necessidade Mi maior necessidade Mi maior necessidade No pararemos Até ver a tua glória Até que tua glória No pararemos No pararemos No pararemos No pararemos Porque o céu Porque o céu está aqui No pararemos Hoje declaramos Que ángeles cantan Literalmente En este lugar Hoy abrimos La puerta De nuestros corazones Ángeles del cielo Vengan a cantar Se escuchen Sus voces En este lugar Aunque parezca locura Aunque sé Que no es normal Por la fe Sucederá Cosas invisibles Que nadie ha tocado Sonidos del cielo Que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe Sucederá Abre nuestros ojos Como a Eliseo Muéstranos El cielo Muéstranos El cielo Inúndanos De tu glória Inúndanos De tu glória Trae aqui El cielo Trae aqui El cielo A pieles del cielo Vengan a cantar Se escuchen Sus voces En este lugar Se escuchen Sus voces En este lugar Aunque parezca locura Aunque sé Que no es normal Por la fe Sucederá Sucederá Cosas invisibles Cosas invisibles Que nadie ha tocado Sonidos del cielo Sonidos del cielo Que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe Por la fe Sucederá Abre nuestros ojos Como a Eliseo Muéstranos El cielo Muéstranos El cielo Muéstranos Inúndanos De tu gloria Muéstranos Muéstranos Inúndanos De tu gloria La fe Que me Ence Trae aqui o céu Ante a presença do Senhor Não há demônio Que possa resistir O poder e a glória do Espírito Ante a glória Demônios caem Há a morte Já não há doença O cielo aqui está Ante a glória Demônios caem Há a morte Já não há doença O cielo aqui está Ante a glória Demônios caem Há a morte Já não há doença O cielo aqui está O cielo aqui está Inúndanos de tu glória Inúndanos de tu glória Trae aqui o céu Inúndanos de tu glória Inúndanos de tu glória Trae aqui o céu Trae aqui o céu Trae aqui o céu Ante tu glória Demônios caem Seja o céu Em um céu O cielo aqui está O cielo aqui está Que se escuche Inúndanos de tu glória Inúndanos de tu glória Inúndanos de tu glória Trae aqui o céu E aí 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 Bem-vindo Espírito Santo de Deus E aí Sumérgeme em tu glória Que tu presença fluja Sumérgeme em tu glória Que tu gracia se abunde Sumérgeme em tu glória Queremos sentirte, Deus Sumérgeme em tu glória Sumérgeme em tu glória Inóndame, mi rei Sumérgeme em tu glória Hasta que no pueda mais Sumérgeme em tu glória Sumérgeme em tu glória Senhor Si, Senhor Si, Senhor Señor, ten tu fuego Que tu presença fluja Sáciate, sáciate Llénate de su presencia No hay lugar más bonito No hay lugar más hermoso Que estar en su presencia Que brincar en su presencia Ante tu trono que no está yo Sumérgeme em tu glória Oh, sume-dime a tua glória Oh, Senhor Sume-dime a tua glória Sume-dime a tua glória Sume-dime a tua glória Oh, solo levanta tus manos al cielo Cierra tus ojos Y deja que el río del Señor se mete en tu vida No trates de salvarte, no trates de salvarte Estás en los brazos del Señor Cierra tus ojos y vete a lo más profundo, aleluya Vete a lo más profundo, dile Señor Abrázame, sumérgeme Aunque no pueda estar de pie, Señor, en esa noche Aunque me quebrante delante de ti, Señor Aunque tenga que llorar, no me importa El que piensa, el que está delante El que está detrás Porque tú dices en tu palabra que cerca estás Del quebrantado de corazón Y que tú salvas al contrito de espíritu, Señor Dire tú estás cerca, Señor Cerca estás, Señor Esta generación, Señor Anhelas ver tu glória Estamos esperando por ti Glorífica-te 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 Venimos Manifiestas Manifiestas Tu gloria Manifiestas Inúndalos De tu gloria Te anhelamos Te exaltamos Te bendecimos Te bendecimos Sí, Señor Falco y Arroyo Dale un aplauso fuerte Aleluya Dáselos Aleluya Ahora dale un aplauso fuerte Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dáselo con vida Dáselo con vida Aleluya Dáselo con vida Él está aquí Él está aquí En esa noche Él está aquí Salvo sol Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Dile que adoraré Dile que adoraré Porque yo libre soy en ti Eres todo mi vivir Las cadenas Fueron rotas En su nombre Yo he vencido Libre soy Libre soy ¿Cuánto soy? ¿Cuánto soy? Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy ¿Cuánto soy? Libre Salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré De día y noche adoraré Porque libre soy en ti Eres todo mi vivir ¡Ale, las cadenas! Las cadenas Fueron rotas En su nombre Yo he vencido Libre soy Todo lo que sea libre Hoy Libre soy ¡Visto, la victoria! Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Libre soy Livre sói Livre 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 Sobre libre 1,2,3 Cuantos son libres Haga sí, diga a las cadenas As cadenas foram rotas Em seu nome, eu decido Libre sou Quando é livre sou Me fiz de livre, hoje eu posso dançar Me fiz de livre, com teu gran amor Me fiz de livre, hoje eu posso gritar Que é livre sou Me fiz de livre, hoje eu posso dançar Me fiz de livre, com teu gran amor Me fiz de livre, hoje eu posso gritar Que é livre sou Somos livres Somos livres Hoje eu quero pedirle ao Senhor que nos lleve ao lugar secreto onde Ele está Quanto querem ir ao lugar secreto onde Deus está? Só para os apasionados Só para os apasionados Nos abençamos Lévame ao lugar secreto onde estás Acércame mais a tua gloria e majestade Lévame ao lugar secreto onde estás Lévame ao lugar secreto onde estás Alguém que levante suas mãos e me dirá Lévame que me levante Lévame que nos lleveu Más que nos lleveu Amém. 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 Vamos levanta tus manos hacia el cielo, clama. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. 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 Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado de tu gloria enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado de tu gloria enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. 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 ¿Dónde está la luz apasionado? Viviré apasionado de tu gloria enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Eu Neto. Se apagará a minha voz Se apagará a chamada Dá esse aplauso ao Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Eres el único Eres el dañoso No hay como a tu luz, Senhor No hay como a tu luz, Senhor Pueblo, na tierra canta El cielo mostrado está Y el universo y miles de ángeles Cantar El alma, la omega Principio y final El alto Sobreme ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién es? Y adoramos Hoy declaramos que su reino se establece en la tierra como en el cielo Que tu reino se establece en la tierra como en el cielo ¿Quién es? Se establece en la tierra como en el cielo? El alto Prometa Prometa Principio y final El alto Sobreme ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El alto ¿Quién es? ¿Quién es? Por siempre Por siempre Por siempre Amorado Primera 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 As奶 Mãs alto Que me quer ser El alfa Principio E final O que é isso? Só 30 segundos, levanta suas mãos. De veras, não sabia como iniciar esta canção. Como começar a descrever a alguém tão indescriptível. Não existe uma palavra, um texto ou uma oração que possa definir um amor tão incrível. Não há versos que possam ajudar a este poeta. Qualquer articulação ficaria incompleta. Como plasmar, em uma simples livreta, a pessoa mais grandiosa que há pisado este planeta. Emmanuel, Deus com nós, o filho do homem. O único que tem um nome, sobretudo nome. Asombroso, alfa e omega, victorioso. Mil vezes santo, mil vezes glorioso. Razão de minha existência, maestro por excelência. Os ángeles se postran ante sua magnificência. Ele é o merecedor da melhor alabança. Ele é a minha esperança. Meu coração, em toda a canção. Para quem morreu na cruz. Que por mim sua vida deu. Que por mim sua vida, eu vou viver para sempre proclamar o nome de Jesus. O nome de Jesus. Ele é o líder mais grande que há existido. O rei mais humilde que conhecido. O homem mais influente, verdadeiramente salvador, deseado, prometido. Nem sequer a minha canção não pode descrever. Para entender, você tem que seguir. Você teve que morrer e voltar a viver para darmos razão de existir. Crucifixion, resurrection, sangue derramada por mim, redemption. Sufriu a pior humilhação, mas agora tem a maior exaltação. A morte não pôs com sua perfeição. Su nome é sinônimo de salvação. Su reino é mais grande que a religião. Su hazaña não tem comparação. Na tumba de Mahoma estão os huesos de Mahoma. Na tumba de Buda estão os huesos de Buda. Não há ídolo que tenha resucitado. Toda só Cristo, o terceiro dia, deixou a tumba vazia. A ciência, poderá negar sua existência. Poderá dizer que nossa fé em Jesus é ignorância. Mas não poderá borrar o que Ele fez em mim ser. Jamais poderá lograr que em Ele eu deixe de crecer. Meu coração, Deus, entona a canção para o que morreu na cruz. Que por mim sua vida, Deus, venceu a morte. Al terceiro dia, me deu a vida. E eu irei para sempre proclamar. Que em meu coração, entona a canção. Para que morreu na cruz. Que por mim sua vida, Deus, venceu a morte. Al terceiro dia, me deu a vida. E eu irei para sempre proclamar. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. O nome sobre todo, o nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus. E eu irei para sempre. Eu irei para sempre. Eu irei para sempre. e me deu a vida. Eu irei para sempre. E eu irei para sempre. E eu irei para sempre. Amém. 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 Vamos, gente Inúndanos Con tu esplendor Queremos verte Queremos verte, Dios Enséñanos Enséñanos Tu coração De donde nace tanto amor Que tu espíritu Que tu espíritu se mueva aquí Trae tu gloria a este lugar De tu fuego queremos más Trae tu gloria, trae Trae tu gloria a este lugar De tu fuego De tu fuego queremos más Derrama Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria De tu gloria De tu gloria De tu gloria Oh 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 Que o Espírito se muda a mim Trae Tu glória a este lugar Que Tu fogo queremos Trae Tu glória Trae Tu glória a este lugar Que Tu fogo queremos Derrama Derrama de Tu glória Derrama de Tu glória Derrama de Tu glória Queremos más Dança Oh 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 Que se escuche Que me dança para ampliar! Grito de vitória! Me salvaste, me diste vida Mi tristeza, en ti es alegría Tu sanaste todas mis heridas A este mundo, eres la salida Tu cruzo, el remedio de mi vida salvo Constantemente pagaste por mi rebelión Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia, Señor Te damos gloria, a ti te adoraremos De ti proclamaremos, que tu eres Señor Grito de vitória Grito de vitória Este mundo, eres la salida Tu cruz, el remedio de mi vida salvo Un fan te pagaste por mi rebelión Oh Dios Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia, Señor Cantaremos de tu misericordia, Señor Te damos gloria, a ti te adoraremos Que tu proclamaremos, que tu eres Señor No 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 A ti te adoraremos A ti te adoraremos, que tu eres Señor Te damos gloria, a ti te adoraremos A ti te adoraremos, que tu proclamaremos, que tu eres Señor Tú Eres digno Señor Eres digno Señor Eres digno Jesús Eres digno Padre amado Aleluya cantamos de tu amor Cantamos de tu amor, Senhor Amém Amém Espírito Santo Eres bienvenido Espírito de Dios Llena todo este lugar Desciende Una vez más Espírito de Dios Llena todo este lugar Desciende Una vez más Con poder Con poder Desciende una vez más Te llena este lugar Con poder Con poder Con poder Desciende una vez más Te llena este lugar Espírito de Dios Eres bienvenido Eres bienvenido Te llena este lugar Te llena este lugar Con poder Con poder Con poder Con poder Con poder Con poder Desciende una vez más Te llena este lugar Te llena este lugar Quiero Quiero ver Quiero ver Y Y Lenguas celestial Lenguas celestiales Sobrenaturales Con poder Con poder Con poder Desciende una vez más Te llena este lugar Con poder Con poder Con poder Con poder Desciende una vez más Te llena este lugar Oh 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 Quero ver a gente dançar Quero ouvir a gente falar Lenguas celestiales Quero ver a gente dançar Quero ouvir a gente falar Lenguas celestiales Quero ver a gente dançar Con poder Vamos, declaralo Desciende Desciende Con poder Con poder Desciende 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 Levanta, levanta, levanta Desciende 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 E é tudo que me derrubou Aplausos Deus de gloria e poder E amados salvados Que queremos sentir Amém. 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 Desciende 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 Espíritu de Dios Tu menos Con tu glória Desciende Espíritu De Dios Y llénanos Desciende Y llénas de lugar Tu menos Con tu glória Desciende Espíritu De Dios Y llénanos Te amamos Te bendecimos Con el lenguaje De tu glória Que nos fue el Señor Te amamos Desciende Desciende Espíritu de Dios Desciende Desciende Espíritu de Dios Desciende Espíritu de Dios Levanta tu voz al cielo Desciende Espíritu y canta Desciende Espíritu de Dios Desciende Espíritu de Dios Desciende Espíritu de Dios Te sinto Te sinto Cántese, cántese por si Te cantamos aleluia Nos unimos a los ángeles alabantes Voz até em sua presença Só o destino de alabanza Voz até em sua presença Te alabamos, te alabamos Recibe toda gloria, Senhor Recibe toda gloria, Senhor Recibe toda gloria Dime que tiene tu presença Que preciosa esencia Que no puedo yo vivir sin ella Dime que tiene tu gloria Porque está preciosa Porque está preciosa Y cuando a mí llega Siento paz Siento amor Siento algo grande y bello Que no puedo describir No quiero te amarte Quiero impresionarte Yo quiero tu amor Quiero quedarme contigo Quiero quedarme contigo No quiero un besero Y la estrella más bella Te quiero a ti, Señor Quiero quedarme contigo Quiero quedarme contigo Contigo Dime por qué me amas tanto Que hasta el caballo Que hasta el caballo Viniste a morir Por mis pecados Dime por qué eres tan hermoso Por qué eres tan glorioso Porque cuando tú llegas Siento paz Siento amor Siento algo grande y bello Que no puedo describir No quiero te amarte Quiero impresionarte Yo quiero tu amor Quiero quedarme contigo No quiero una esfera Dime estrella más bella Te quiero a ti, Señor Quiero quedarme contigo No quiero Quiero impresionarte Yo quiero tu amor Quiero quedarme contigo No quiero una esfera Dime estrella más bella Te quiero a ti, Señor Oh, oh, oh Cuando llegaste a mi vida Converte Eras tú la razón de revivir Que sin ti podía morir Gracias, Señor, por estar aquí No podría respirar No podría respirar Si a mi lado no estás No, oh, oh Podría ya vivir sin ti, Señor No, 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 no Eu quero inspirar-te, Deus. Tenho criado-te, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Su palabra cumplió, pero se levantó de entre los muertos al tercer día resucitó. ¿Sabes algo? La muerte Él venció, con poder se levantó. Nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Él se levantó. De entre los muertos. Al tercer día resucitó. La muerte Él venció, con poder se levantó. Nos dio la salvación, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está, vivo está. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. Dale ese aplauso si tú crees que tu Dios vive. Mira el que está a tu lado y si no está aplaudiendo con fuerza, con regocijo. Es porque piensa que todavía Él está en la tumba. Dile no, no, no. Tu Dios no está muerto. Ha resucitado. Con amor compraste mi maldad. Despojándote de toda majestad. Me amaste aunque no lo merecí. Gracias. Dios o no. Dios, soberano eres Dios. De na terra Eres Deus Quem é, quem foi E quem será o rei Que pronto volverá Con amor Com paz de mim Maldade Despojándote De toda Vagreza Me amaste Aunque no lo perecí Cuán infinito Es tu amor Por mí Dios Soberado eres Dios De la tierra Eres Dios Quem é, quem foi E quem será o rei Que pronto volverá Dios Soberado eres Dios De la tierra De la tierra Eres Dios Quien é, quem foi E quem será o rei Que pronto volverá Eres Dios De la tierra Eres Dios De los cielos Eres Dios De la universo Eres Dios Eres Dios Eres Dios De la tierra Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios Deus é soberano, Deus é soberano Deus é soberano, Deus é soberano Eres Deus de la terra, eres Deus Quem é? Quem foi? E quem será o rei? Que pronto volverá Deus é soberano Eres Deus de la terra, eres Deus Quem é? Quem foi? E quem será o rei? Que pronto volverá Deus, soberano, você é Deus De terra, você é Deus Quem é, quem foi e quem será o rei que pronto volverá Sobre todo Deus tem o controle E aunque venha o peor Deus sempre estará aí Quando sientas que has pedido tudo E que te han deixado solo Deus amar será de ti Quando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borran las sonrisas Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien ¿Quiénes no creen que todo va a estar bien? Satanás puede como a Job Quitarte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borra la sonrisa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu amor Enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Vamos con las palmas arriba Aplaudiendo el fuerte Si señor Vamos olvídate del dolor Olvídate del amargura Olvídate de la tristeza Se libre en Él Se libre Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse A Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Todo va a estar bien Hilo conmigo Todo va a estar bien 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 Mi señor Todo va a estar bien 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 Tudo vai estar bem Tudo vai estar bem Tudo vai estar bem Não se preocupe mais, levanta-te creando em seu Senhor Como diz? Se tu sientes que te mueres de tristeza Come on! Não se preocupe mais, não se preocupe mais Você está bem? Sim, 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 sim Sim, 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 sim Porque com Jesus a vida é felicidade Não se preocupe mais, não se preocupe mais E você está bem Sim, 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 sim Sim, sim, sim Porque com Jesus a vida é felicidade Sim, sim, sim Eu estou feliz E você está bem Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Não se preocupe mais, não se preocupe mais Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Porque com Jesus a vida é felicidade Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sando delante de ti Gritando santo, santo Oh santo cordero Eu quero estar Em tua presença, quero estar É meu maior anhelo É meu maior deseo Poder viver em tua presença Ven a meu coração E guíame allí É o lugar perfeito Donde já não há temor Donde já não há Donde nossas almas se purificam Allí quero estar Allí quero estar Grita sobre o Senhor Em tua presença estou Donde já não há O amor me faz sonreir O amor me faz ser feliz O amor é tudo para mim Não posso estar sem você Estou acostumbrado a você O amor me faz sonreir Me faz ser feliz É tudo para mim Não posso estar sem você Estou acostumbrado a você Se merecer entregaste por mim Fuiste a la cruz E moriste por mim Tu gran amor Não posso comparar Não, minha adoração Nadie podrá parar Não, não, porque Vivo para adorarte a ti Mi fé E todo te lo entrego a ti Honor E honra entrego a tus pies E ao mundo Eu te cantarei Tu amor me faz sonreir Tu amor me faz ser feliz Tu amor es tudo para mim Não posso estar sem você Me faz sonreir Tu amor me faz sonreir Cântalo, gózate, gózate Dile só tu amor, Senhor Tu amor es tudo para mim Não posso estar sem você Me faz sonreir Sabe o que eu fiz Sin merecer Te entregaste por mim Sí Ficou a la cruz E moriste por mim Así Tu gran amor Não posso comparar Não, minha adoração Nadie podrá parar Não, não, porque Que vivo para adorarte a ti Mi fé Te lo entrego a ti Honor E honra entrego a tus pies E ao mundo Eu te cantarei Tu amor me faz sonreir Me faz sonreir Me faz ser feliz Tu amor es tudo para mim Não posso estar sem você Me faz sonreir Díselo, díselo Se sabe Me faz sonreir Me faz sonreir Tu amor es tudo para mim Me faz sonreir Me faz sonreir Angelo Por favor que me digas demente Es tu amor que me hace diferente E a mi ya no me importa la gente Es tu amor que controla mi mente Tu eres mi Señor Tu eres mi Salvador No me importa si lo aguentas Por favor que me digas demente Es tu amor que me hace diferente Y a mi ya no me importa la gente Es tu amor que controla mi mente Tu eres mi Señor Tu mi salvador No me importa si lo aguentas Por favor que me digas demente Es tu amor que te hace diferente Tu amor me hace sonreir Tu amor me hace sonreir Tu amor me hace ser feliz Tu amor me hace sonreir Tu amor me hace sonreir Tu amor me hace ser feliz Tu amor Es todo para mim Eu quero que todo o que se sienta parte de um equipe que se chama Varaz Contravo na adoração Varaz não é só um grupo, Varaz é um militerio de jovens Que se decidiu caminar por a rua e proclamar o verdadeiro evangelho de Deus A verdadeira glória de Deus Eu quero que todo o que se sienta adorá Passe aqui, suba, 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 suba Passe, suba, 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 suba e adoramos, rei, suba e exaltemos